O que é isso? Eles têm um teatro, olha isso! Olha, tem um álcool pra mim, olha pessoal! Estou lá no margem dela! Eles têm um cenário! Olha isso! Olha, estuindo! Olha o menino! Estuindo, estou bem o sonido! Estou aqui, não é? Estou aqui, mas estuindo! Bem de um bêbado. Não, parece que não é possível. O que é isso? Apenas o que é o que está aqui? Escolha o que é? É o que está aqui. É a terra da terra. É a terra terra. Para a terra terra. A terra terra. A terra terra. a bebida cidade de brotar gente olha está subindo é tipo é o rio de janeiro no cristo é um bondinho aqui olha então chegando aqui a gente olha estão aqui na em cima já é da da montanha em gibraltar é uma montanha ecológica né que a gente vai ver olha e a cidade está lá em baixo bem pequenininha né a gente está no lado aqui da inglaterra gente olha gibraltar fica na ingla é da inglaterra apesar de estar bem do lado da espanha a gente atravessou ali a fronteira depois eu mostro para vocês como foi a e a gente apresentou o passaporte porque a inglaterra já saiu da união europeia como todo mundo sabe alguns anos atrás e a gente está aqui tem que apresentar passaporte no caso tá mas não tem problema nenhum é rapidinho apresenta passaporte papo e olha lindo né esse oceano lindo gibraltar gente estreito de gibraltar e vamos seguindo o baile vamos lá para cima a gente olha é aqui embaixo né olha a tudo olha os macacos tão ali gente olha tem muito cuidado com eles porque senão eles eles pegam as coisinhas dali olha só na manha olha tem que ter cuidado com eles eles tomam os óculos olha tem dois tem dois ali já olha só tão olhando gente olha tudo pequenininho lá mas são boi é são 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 navios olha estão tudo esperando para passar aqui no estreito de gibraltar que é um caminho assim bem rápido para entrar pela europa sabe tem muitos navios aqui olha tem muitos navios aqui olha esperando não sei se dá para vocês verem que eu estou sem zoom tá os pontinhos ali é tudo navio bem grande aqueles navios de de carga das marinhas sabe marinha mercante de cada país no brasil tem muito também né olha e lá embaixo a gente tá bem alto na montanha lá embaixo lá embaixo estão os carros é igual uns brinquedos igual umas umas formiguinha tá breia né love tá bem bem tá bem largo olha agora aonde a gente viu que vocês viram no vlog passado a gente estava bem pertinho lá do marroco né dá para ver mas aqui não aqui tá bem distante não tem não tem muito perto aqui não é bem largo né olha bem largo a gente vê o horizonte aí só olha olha os 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 macaquinhos ali gente olha olha os macaquinhos lindos eles ficam solto aqui na ilha olha um tá tá fazendo tá catando o outro olha olha lindos estão catando ali olha fazendo carinho catando um outro floia e a piolho pulga olha eles estão estão catando ali é meus amores a gente tá uma visão aqui linda de Gibraltar que vocês já viram a gente lá tá subindo né pelo bondinho olha o bondinho ali olha ele vai descer ali olha tá descendo já os cabinhos é igual do rio de janeiro do cristo edentor lindo 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 olha o oceano lindo uma visão linda aqui do estreito de Gibraltar está no lado da Inglaterra e aquele outro lado ali da Espanha olha e os macaquinhos ficam livre e leve solto aqui olha gente olha gente olha eles estão ali olha estão bonitinhos estão catando um outro olha são lindos dormindo aqui no sol é a família né a mãe o pai o filhinho olha estão ali tudo sentadinho olha eles vivem solto aqui olha na natureza estão estão pelas árvores são amor eles tem que ter cuidado que eles são ladrãozinho mas mas é o pessoal que fala né olha estão aqui olha estão tudo estão tudo solto e a natureza incrível aqui né eles ficam solto aqui olha estão pendurados nas árvores e a gente tá descendo aqui olha no caminho conhecendo essa montanha aqui em Gibraltar olha lá embaixo olha estão no caminho aqui olha lindos né lindos né lindos né e ai fim de moe eu tô dizendo pro Heri que eles são lindos e são um amor também né eles ficam lá estamos acostumados porque é uma é uma montanha aqui gente onde a gente tá olha linda aqui olha que é muito turística a gente veio de bondinho né como falei pra vocês viram a gente subindo ali de bondinho tipo do bondinho do rio do cristo redentor no rio de janeiro né que é muito famoso por isso que eu falo sempre é igualzinho aqueles cabos ali olha depois a gente vai descer também olha e aqui a gente tá nessa montanha aqui olha é muito parecida com aquela outra ali olha olha a visão dela aqui embaixo né da cidade do porto de Gibraltar que ele é bem famoso né esse estreito de Gibraltar então vamos seguindo o baile vamos seguindo ali olha esse masão de nosso Deus que Deus que fez isso pra gente mano é muita é muita honra é muito lindo gente Jesus Deus é perfeito mesmo né olha fez tudinho né seus filhos aproveitarem aqui na terra muito obrigada meu Deus agradecida sempre agradecida por vocês estarem aqui já deixando o nosso like né curta o vídeo se inscreva no canal também compartilhe nós estamos fazendo vlog aqui das minhas férias aqui na Espanha né mas a gente veio pro lado da Inglaterra Gibraltar fica do lado da Inglaterra gente olha então esse lado pertence a Inglaterra Gibraltar do outro lado é a Espanha e vem um carro ali já olha a ilha aí eita ilha bonita oceano mediterrâneo gente esse azul igual o céu aqui ó gente tá lindo esse céu parece não é uma nuvem sol danado lindo 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 oh meu pai isso não tá agradecida olha a cidade lá embaixo e o oceano ali lindo maravilhoso olha gente tá descendo aqui ó olha tem até uma uma piscininha ali acho que é uma fonte uma fonte ali olha eu acho que é para os macaquinhos olha eles se banharem é uma fonte ali ó uma fontezinha com água corrente eles se banharem olha eles estão bem ali em cima gente do céu olha que batidada ai de panique olha dá para descer ali essa escada né é uma escada olha é lá embaixo a gente já veio lá de cima olha tem rocha para esse lado o que Deus me deu vamos lá vamos seguir mais aqui olha estamos seguindo estamos seguindo olha a escada a trape Jesus Cristo é está andando com ele gente olha a gente está aqui andando é um vidro lá embaixo a rocha lá embaixo ó meu pai não sei se dá para vocês verem aí olha gente ele está andando aqui olha embaixo olha é olha olha embaixo ó a gente vê a rocha lá a pessoas lá embaixo ó ó não sei se dá para você não sei se dá para você porque vai cambiar também agora ver como o colorado me gusta mais olha está ali embaixo olha olha Vamos subir mais um pouquinho Para a gente ver lá em cima Chama de skywall Está nas nuvens Vocês lembram, a gente está lá em cima Agora a gente desceu aqui Mas também está alto Chama de skywall Está bem nesse um ponto É tipo um mirante aqui Vou olhar aqui para vocês Lindo, lindo, lindo Olha, tem um O macaquinho ali, olha Está só observando a galera Olha, está mais alto ainda ali Mais lá embaixo Lindo, lindo, lindo A visão aqui do alto Olha Pessoa estudando foto Está ali sentadinho Escawall Chama de escawall Essa parte desse mirante Vamos descer, minha gente Vou apreciar a vista aqui Do alto até lá embaixo Você já quer uma cidade? Cidade, vira Tenho a Rússia Não se preocupe Não se preocupe Um 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 O que é isso? 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 Gente, a gente parou nessa estação aqui no metade do caminho para pegar mais pessoas Não parou Na subida, viu? Agora não Olha a cidade se aproximando Olha os videndo alto Luchando Olha a cidade se aproximando É isso aí que eu vou fazer. É bom! Gente, continuamos nosso tour aqui em Gibraltar Então vamos atravessar aqui O sinal que está pitando Ele tem que apertar Linda a Gibraltar Gibraltar que eu mostrei para vocês Lá de cima, agora a gente está aqui embaixo A gente estava lá em cima Aquelas montanhas que desceram pelo bondinho Teleférico Olha, os cabos Aqui a gente viu Lá os macaquinhos Fizemos um tour Lá na montanha E agora a gente está aqui Olha, embaixo Aqui eles falam inglês Porque Gibraltar é uma parte da Inglaterra Isso bem antigo Colônia com certeza Milhões de anos atrás Mas está do lado aqui da Espanha E a gente atravessa Passou, é rapidinho Que a gente entrega os passaportes Tudo E amostra o passaporte E atravessa a fronteira Andando mesmo Gibraltar É aquele estreito de Gibraltar, né Então Olha como mete o câmbio, né Love Caramba E a canvê ou no tulac? Mas aqui Minha mãe E a gente está andando aqui Vamos aqui Vamos Meus amores Estamos andando aqui Nas ruas de Gibraltar Olha Bem aqui no centro Aqui, olha Que vocês vejam aqui É no centro Bem movimentado aqui É a parte da Inglaterra, né Que é Gibraltar Mais uma colônia, né Como eu falei pra vocês já Então A gente Está bem movimentado aqui Olha Um sol lindo Maravilhoso Olha o céu azul aí Está quentinho Está um ventinho assim Fresco Mas não está Frio A gente vai atravessar Para Para a Espanha, né Que é ficar na fronteira Aqui no caso Gibraltar Com A cidade do lado Que é Algezira Uma coisa assim Que fica na Espanha, né Do lado Então é só apresentar O passaporte mesmo E pronto E chega aqui Gibraltar O estreito de Gibraltar É tão falado aí Dos navios De carga Aqui entra na Europa Pela via mais rápida, né É o estreito de Gibraltar Então olha lá Muito movimentado mesmo Vamos que vamos Mostrando para vocês Gente, olha A gente está aqui em Gibraltar, né Essa é uma pista Do aeroporto De Gibraltar Eles vêm dali Pousa até aqui Mas, olha Tem os carros aqui passando E a gente também, né Pedestre Carro Aí tem Um sinal, né Lá na frente E lá atrás também Que Não deixa a gente passar Tipo um sinal de trânsito De pedestre E ir para o carro também Aí para O tráfego Para as pessoas Aí o avião Ele pousa aqui Olha É porque tem um marzão ali, né Na ponta E ali também, olha Tem um marzão Aí só tem isso aqui Ai, meu pai Coisas 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 das nossas férias Coisas de Gibraltar Né Essa A gente já está Travessando a fronteira Tá Andando mesmo É mais ali na frente A gente entrega A gente sai E entra Sai da Inglaterra, né Porque Gibraltar Pertence à Inglaterra Como eu já falei para vocês E a gente entra na Espanha Só alguns Aí vai Alguns metros A gente vai Atravessar a fronteira Tamo junto É misturado, gente Já veio de lá Olha Da montanha ali Olha Que a gente viu Tudinho Estão aqui Gibraltar Apresentei para vocês Uns flashes Uns flashes light De Gibraltar Ô marzão de Deus, gente Olha A gente está lá Naquela montanha, gente Olha Já está aqui Pertinho do camper Né Estacionado Numa marina Mais ali para frente Olha Aí vai mostrar Esse marzão aqui De Né Na Espanha Olha A gente está aqui Chique e maravilhoso Então que vamos Vamos atravessar aqui Olha Cidade aqui De Algazira Na Espanha Olha Olha o marzão Olha o marzão Olha o marzão Olha o marzão